No caso, aqui é Legendas contra Atlantis, né? Aqui você só não passa se for a diferença de um gol. Legendas e Atlantis aqui, né? Então começa nesse momento aqui, diretamente da Arena do Sesc, Floresta Pernambuco com chuva, né? Tarde chuvosa. Começa aqui Atlantis contra Legendas. É, equipe do Atlantis aí, um dos grandes favoritos aí a chegar na grande final. Juntamente aí com a equipe do Interibe, né? Que já está garantida aí na final. Na final não, na semifinal, né? Até o momento tem Interibe, tem Compare. Garantido na grande final, na semifinal. Agora está sendo, vai ser conhecido mais um semifinalista. Atlantis versus Legendas, João Vilarim. Bate forte, a bola bate na defesa, vai para escanteio. Escanteio não, lateral, tiro de meta para a equipe do Legendas. Sai do porreiro Ramon. Alexandre. Tô com a mão, tô com a mão. Tô com a mão, tô com a mão. A lateral... Você tá com o pé, você tá com o pé. Bora ver, Marcelo. João Vilarim. Isso é a Priscila Sena, viu? Atlantis versus Legendas. Jogo valendo aí. Mais um semifinalista. É o Cilinho que tá no gol ali, é? E agora ali é o Cilinho, é? Ali no gol da equipe do Atlantis, o veterano Marcílio. Grande Cilinho. Sai ali com o Janta. Passa para... Novinho, novinho para o Alexandre. Alexandre para o Zói, né? E a bola entra no gol do goleiro Cilinho. Abre o placar a equipe do Legendas com chute forte aí de Danilo. Camisa número 9 da equipe do Legendas. Jogado aí, 3 minutos aí do primeiro tempo. Sai na frente a equipe do Legendas. 1 a 0 para o Legendas. Alexandre. A equipe do Legendas. Junta. Tiro de meta para Ramon, goleiro da equipe do Legendas. Jogado nesse momento, 3 minutos e 34 segundos. 1 para o Legendas, gol de Danilo. 0 para a equipe do Atlantis. Segundo torneio do Sesc. Floresta. Lá vem Atlantis. Juntas. Alexandre. Jorge. João Vilarim. E bolão de João Vilarim para Jorge, que não consegue o domínio. Bola fica com Ramon. Goleiro do Legendas, que vem para o ataque. É o Legendas. É o Legendas que já recupera a bola do Atlantis. Novinho com a bola. João Vilarim. Um dos craques do futebol florestano. Grande João Vilarim. Grande João Vilarim. Está com problema de joelho. Está se tratando. Com certeza está dificultando muito a sua categoria. Mas com certeza é um craque do esporte florestano. Se é futebol, futsal, futset. O que tiver, o cara sabe jogar. Lateral para a equipe do Legendas. Cleito Botrini na cobrança. A bola ficou aí com o Zói. Não é Zói. Zói, João Pedro. Bola com o Jonathan. Novinho. Chega chutando. A bola sai ao lado do goleiro Ramon. Sem perigo para a equipe do Legendas. Legendas 1. Gol de Danilo. Atlântico 0. 6 minutos aí desse primeiro tempo. O que foi? Danilo. Lebson, João Vilarinho recupera, passa aí para a defesa do goleirão Ramon a bola fica com Danilo que erra o passe lateral para a equipe do Atlantis Novinho na cobrança, para para Alexandre Alexandre domina, passa para João João para Novinho lá vem a equipe do Atlantis na busca do empate vai jogar trabalhada com o Jontas e Novinho, não consegue finalizar a equipe do Atlantis, lateral para o Atlantis manda para a área, cabeçada de Jorge por cima do gol da equipe do Legendas, do goleiro Ramon que fica com a bola sem perigo bola aí com o goleiro Ramon manda para frente Cleito Potira Danilo na correria Novinho recupera a bola e lateral para a equipe do Atlantis Marcílio Marcílio goleirão Marcílio veterano goleiro do futebol florestan tá aí defendendo aí as cores do Atlantis no segundo torneio de futebol de futebol set aqui do Sesc Floresta Pernambuco Cleito Potira Cleito Potira Liga chutando com força Zói sem chance aí para o goleirão Ramon empata a equipe do Atlantis Zói o grande João Pedro caminho número 18 da equipe do Atlantis Atlantis 1 Legendas também 1 jogado aí 8 minutos aí deste primeiro tempo 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 pede uma grande chance aí a equipe do Atlantis lateral para o Atlantis a equipe do Atlantis oi 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 está certo eu estou aqui no ainda vai ter jogo aqui ainda viu vai ter mais 2 jogos ainda O compadre o Flarecha ainda joga hoje. E eu estou aqui acompanhando e gravando um jogo aqui. Não é ao vivo porque eu não tenho internet. Mas estou gravando. João Vilarim. Jorge. Erra o passe aí para Alexandre. Lateral para a equipe do Legendes. Segundo torneio de Futebol Society aqui do Sesc Floresta Pernambuco. Até o momento jogado aí 11 minutos do primeiro tempo. Um para a equipe do Legendes. Um também para a equipe do Atlântico. Gols de Danilo. Para a equipe do Legendes. E João Pedro para a equipe do Atlântico. E aí, você está encaminhando, né? Eu ainda estou aqui. Aí tem até um negócio lá de gerando, mas não vai dar para ir. Estou por aqui ainda. A gente jogou. A gente ainda vai ter outro jogo daqui a pouco. E eu estou gravando aqui um jogo aqui. É, diga aqui ainda demora, viu? Eu estou por aqui ainda. Tá bom. Tá bom. Lateral aí para a equipe do Atlântico. Falta de... E Kelvin em cima de João Vilarinha. Falta dura. Já marcada e cobrada para o João. Bola com o Novinho. Passa para a Jônata. Jonta para João Pedro. E defesa do goleirão, Marcílio. Até o momento, segue um para a equipe do Atlântico. Um para a equipe do Legendes. Escanteio. Na cobrança, Cleide Potira. Bola fica aí com o Silinho. E já manda para a Jontas. E não consegue alcançar. Bola lateral para a equipe do Legendes. Cleito. Não consegue dominar a bola. Bola fica com o Alexandre. Já leva a equipe do Atlântico ao ataque. Volta, volta. Bola chutada aí para o Cleito. Boa defesa aí. Defesa segura aí do goleirão, Marcílio. Jogado 14 minutos aí do primeiro tempo. Um para o Legendes. Um também para a equipe do Atlântico. Gols de Danilo para a equipe do Legendes. E João Pedro para a equipe do Atlântico. Primeiro tempo de jogo. Um a um. Vai, Jô. Vai, Jô. Vai, Jô. Vai, Jô. Entra aí, Matheus e Leandro na equipe do Legendes. Jonathan. Vamos, Jorge. Vamos, Jorge. Cleito, boteira. Vamos, Luvinho. Vamos, Luvinho. Vamos, Luvinho. Aqui, aqui. Vamos, Luvinho. Desce João, desce João Ah, vem novinho Leva a equipe do Atlantis ao ataque E defesa do goleirão Ramon Belo chute aí de Lilica Alexandre bate forte E não dá chance para o goleirão Ramon A equipe do Atlantis passa a frente Vira o jogo Dois para a equipe do Atlantis Um para a equipe do Legendes Junta, falta Da equipe do Legendes Marcada pelo árbitro em cima de Junta João Vilarim Passa para Jorge Não dá sequência A bola fica Falta de Alexandre Marcada aí pelo árbitro Marçal Gonzaga Em cima do Atleta número 10 da equipe do Legendes Cleito Pó, tira na cobrança Bate bem Boa defesa do goleirão Marcílio Grande silinho Bola fica sem perigo Bola fica sem perigo para o goleirão Marcílio Na cobrança de escanteio João Vilarim Jonathan Alexandre Jorge João Jonathan Lilica Segundo torneio do Sesc Futebol só sai daqui na cidade de Floresta Tem torneio do Sesc Tem chuva em Floresta Não é Marçal? Mais uma tarde de chuva Aqui na cidade de Floresta Muita chuva Graças a Deus Para alegrar o sertanejo Kelvin 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 Fica com o lateral Passa para Cleito Chuta a bola de zima em Gustavo Vai para escanteio Para a equipe do Legendes Que busca aí Empatar a partida E Kelvin Teve uma oportunidade De empatar a partida Boa defesa do goleirão Marcílio Que garanta até o momento Dois para a equipe do Atlantes Um para a equipe do Legendes Final do primeiro tempo Final do primeiro tempo Até o momento A equipe do Atlantes Vence pelo placar de 2x1 Com gols De João Pedro E também De Alexandre Contando aí Para a equipe do Legendes E aí Virou? Fazer A minha aposta Não é só 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 Não é só